Eu sou Celso Camura e hoje vou dar dicas de pincéis para você fazer um make de arrasar. É importante você usar pincéis certos para você conseguir um acabamento perfeito. Por isso que eu lancei esse kit de pincéis bafônicos que eu escolhi a dedo. Vamos começar pelo pincel de base. Este pincel serve tanto para bases líquidas quanto para as cremosas. Aplique do centro do rosto para as extremidades. Este formato arredondado vai facilitar na aplicação nos cantos do rosto, como dos olhos, nariz e boca. O corretivo você vai usar este pincel, que tem o formato anatômico, tem as cerdas naturais e vai fazer com que essa correção tenha uma aparência muito mais natural. Vamos falar de sombra? Neste make eu usei dois. Um para espalhar e o outro para esfumar. Aliás, este de esfumar é o campeão. Ele tem o tamanho ideal, o formato arredondado e isso faz com que você faça o esfumado sem erro. O meu pincel de pó tem o tamanho ideal, as cerdas são naturais, o toque é aveludado. Isso faz com que espalhe melhor o pó sem acumular. A função do pincel de blush é marcar para você que quer ficar mais sexy. E espalhar para você que quer ficar mais natural. Por isso, ele é menor que o pincel de pó e tem a forma mais arredondada. Até um make mais simples tem o ar sofisticado. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.